Sobre um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas. Onde guardar os alimentos na geladeira pra evitar que eles estraguem? Ou até melhorem, né? Na organização. Porque na correria do dia a dia, o que é que acontece? Vai sobrando um pouquinho do almoço, do jantar. A gente coloca num potinho, vai colocando em qualquer parte da geladeira que tem espaço. Porque às vezes o negócio tá uma bagunça só, né? Mas até quantos dias dá pra deixar esse alimento ali? Fazer isso com segurança. Ovo, por exemplo, dá pra ser guardado na porta da geladeira? É tão comum. Às vezes até a geladeira já vem, né? Com aquela parte. Sabe que tá certo? Pra responder essas dúvidas, nós convidamos a nutricionista Dayana Queiroz. Oi, Day! Seja bem-vinda com você mais uma vez. Vamos abrir a nossa geladeira. Vamos lá. Top Páscoa, a nossa geladeira. E a primeira dúvida vai ser sobre ovo de galinha. Vem pra cá, Everton. Se solta e vem pra cá. As geladeiras, elas já vêm, na sua grande maioria, com esse dispenser preparado pra gente colocar o ovo. Tá certo? Não. Ainda bem que as novas geladeiras já começaram a modificar. Como essa que você solta aqui, ó, e pode colocar na prateleira. Isso mesmo. Então, o ovo é um alimento que estraga muito facilmente. Então, quando a gente coloca na porta, que a gente abre e fecha toda hora, né, oscila muito a temperatura. Então, esse ovo, ele pode estragar e aí você comer um alimento estragado e acabar passando mal. Então, o ideal é que ele fique ou na prateleira, na prateleira do meio, nessa prateleira de cima. E não precisa também higienizar o ovo antes, tá, gente? Muita gente acaba higienizando e acaba tirando a película protetora do ovo. Aqui na porta, vou segurar aqui um pouquinho, Day. A gente vê aqui algumas sugestões. Azeitona, pimenta, cogumelos, podem ficar na geladeira? Pode. E esses alimentos aí que tem uma durabilidade maior, eles podem sim ficar na porta, né, como temperos prontos, extrato de tomate, que são alimentos que demoram mais pra estragar a geléia de frutas, né, porque aí ele não vai estragar com a sensação de temperatura. Requeijão, poderia colocar ali? Não, requeijão é interessante que ele fique na primeira prateleira ou nessa prateleira logo embaixo do congelador, porque ele precisa também de uma maior temperatura. Então, na primeira prateleira, sempre são alimentos que são prontos, então aquela... Quer mostrar aqui algumas sugestões? A gente tem latados, a gente tem leite. Então, leite, iogurte, manteiga, eles vão ficar aqui, ó, na primeira prateleira. Porque são alimentos que... Quanto tempo? Então, você tá botando ali, né, três dias, dois dias. Leite só dois dias? O leite depende se já for um leite preparado. Se for um leite que tá fechado, ele vai ter a durabilidade da validade que vem no rótulo, né? Se já for um leite que foi aberto, você preparou aí que ele vai ter uma validade menor. Tá. Mas é importante saber que nessa primeira prateleira a gente vai ficar com os alimentos que são prontos ou que estragam mais rápido. Então, requeijão, manteiga... As sobras das comidas seriam ali também? Então, vamos colocar lá. Ou na primeira prateleira ou também aqui nessa parte superior, certo? Que precisa de uma temperatura aí... Maior, né? Isso, a temperatura na realidade... O que é que pode acontecer se a gente... O Carlos Alberto de Nóbrega tomou o iogurte vencido e aí teve o maior problema, né? Graças a Deus tá bem agora. Mas o que é que pode acontecer, por exemplo, com uma comida que você guarda porque sobrou e aí você tá botando ali de um a dois dias, às vezes a gente esquece, né? É, a comida é importante também ver as características delas. O cheiro, se já tem algum ponto, uma coloração diferente, já indica que esse alimento, ele pode estar contaminado ou as bactérias podem ter se multiplicado naquele ambiente. Perde nutrientes se passar muito tempo ou não? Perde também nutrientes, também se ele estiver ali por muitos dias. Então, a ideia realmente é que seja... A legislação fala entre dois a cinco dias, mas é sempre a gente observar se tá em potinho fechado, também é importante, né? Às vezes a gente coloca o alimento aberto e aí você também estraga mais rápido. Evitar colocar panos também na geladeira porque você... Tem muita gente que quer colocar pra não ficar... É, quem tem a geladeira de grade principalmente. Isso, que quer, então você acaba atrapalhando a circulação da geladeira e a temperatura vai modificar e você estraga mais rápido esse alimento. Ovos de 15 a 30 dias tem que ser colocados na geladeira? Dentro da geladeira. O que a gente compra no supermercado, se a gente observar, eles não estão na geladeira. Eles estão geralmente na parte de hortifruti, por ali, mas em prateleiras normais. Por que quando a gente chega em casa a gente deveria colocar na geladeira? Ele vai durar mais se você colocar na geladeira. Entendi. Então, a gente tem que ver pra esses próximos 30 dias. Se ele ficar lá naquela prateleira, ele vai durar menos em temperatura ambiente. Mas nunca na porta porque você vai aumentar e diminuir a temperatura. Isso sim estraga o alimento, porque você incentiva aqueles micróbios e eles vão se multiplicar quando você tem essa modificação de temperatura. Vamos falar de verduras e temperos. Onde deveriam estar? Verduras cruas, vai estar lá na última prateleira. Como está aí, nessa nossa... A gente vai colocar aqui. Frutas e legumes. Frutas e legumes também. É tanto que já vem essa gaveta aí justamente pra isso, né? Ontem nós falamos sobre a diferença de sanitização, de higienização. Então, a gente está organizando literalmente a sua geladeira, né? Ajudando a entrar aí na rotina, né? Os alimentos, as folhas, as frutas, é porque elas precisam de uma temperatura... Se elas ficarem em uma temperatura muito baixa, elas vão acabar também estragando, queimando a folha, como você vê escura. Então, o ideal é que ela esteja. E uma dica bem interessante é, depois de higienizar, colocar em saquinhos com furinhos ou em uma vasilha que tenha papel toalha, que você reduz a umidade. Então, você dura mais aquela folha também. Não queima, né? Não queima. Doces, como pudim. E aí? Que são alimentos semi-prontos, né? Ou seja, foram feitos. Eu comi uma parte e vou deixar lá. A gente vai deixar nas prateleiras do meio. Então, aí são alimentos que também é importante que sejam guardados em vasilhas fechadas, né? Para não ficar abertos aí, passando e contaminando outros alimentos. Vilagre, tem mesmo que ficar na geladeira? Pode ficar fora, mas também ele pode ficar, inclusive, na parte da porta. Então, colocar ali na porta. Você falou que outra coisa, acho que foram o molho que também pode ficar, né? Isso, exatamente. Pode ficar na porta. Os enlatados também? É, aí só uma observação dos enlatados. Usou a primeira vez, o ideal é que retire da lata e coloque em uma vasilha de vidro, porque na lata, né, dentro, a gente tem contaminantes, aditivos que podem passar para o alimento. Principalmente se amassar, né? Como a gente, às vezes, querer comprar amassado, interessante é que não compre. Ó, muita coisa vem no enlatado. Leite condensado. Às vezes você abre a lata, não usa todo e deixa na geladeira. Não dá certo. Coloca num potinho para, fecha, para poder... Para poder conservar melhor. Então, vamos colocar os enlatados ali, ovos a gente já está ali, já mostrou. E refrigerante, entende? Não, mas ainda tem gás. Não é só ter gás, né? É, tanto ele pode ficar aqui na parte do meio ou nessa parte aqui embaixo, como ele pode ficar na porta. É um alimento que não estraga com facilidade, né? Pode colocar ali, então, por trás desses outros. E a dica é que não tem em casa, né? É. A dica é que não inclua. E os ovos já estão ali na primeira prateleira. Vamos falar de congelador? Vamos abrir o nosso congelador aqui. Segura aí, Elaine. Ó, aqui vem uma sugestão. Espumantes, sucos, eles devem ficar mesmo nessa parte ou só se for de pouco tempo? É, o interessante é que eles fiquem... Ah, eu quero gelar aquilo rápido para consumo, né? Porque algumas podem expandir e acabar estourando. Então, principalmente se for latas, né? É importante que fique, mas por um período curto. No congelador, a gente vai colocar tanto alimentos crus quanto alimentos prontos. O que é importante é sempre que deixe também a circulação. Às vezes a gente entope lá o congelador e também não deixar em tampas abertas. Então, deixar sempre com tampinhas fechadas para ajudar na organização e na preservação daquele alimento. Queijo, presunto seria nessa primeira prateleira que a gente chama de fresh food? Isso. Ou nessa ou na parte de baixo. Também pode ficar que são as temperaturas que estão mais baixas, mais próximas ao congelador. A maioria vem com aquela bandeja e aquele saco, aquele plástico papel filme. Dá certo de guardar ali ou é melhor acondicionar em outras? O ideal é que colocasse uma vasilhazinha fechada, porque você vai conservar de melhor forma, né? A gente sabe, infelizmente, como é que foi feita essa embalagem, né? Então, se você puder retirar e colocar na sua, é ideal. É melhor. Desiree estar falando sobre pão. Muita gente congela pão, dá certo? Dá super certo. O congelamento é uma coisa que veio para facilitar, né? Como eu trabalho com bebês, é uma coisa que eu ensino, inclusive. Ele não perde tanto nutriente. Você pode colocar assim, só ter cuidado no descongelamento, né? Porque a gente quer descongelar... Tudo de uma vez para usar só uma parte. Aí não dá certo. Se você vai congelar pão, é interessante que já congela as fatias, para que você tire aquela fatia que você vai consumir. Não descongelar o pão todo. Uma vez descongelado o pão, o pão tem que ser consumido. A gente não pode recongelar. Outra coisa, carne. Muitas vezes a gente tira do congelador e deixa lá na pia, descongelando, esperando horas, horas e horas. O certo seria colocar na parte de baixo da geladeira? Isso. Na última prateleira, se ele já estiver cru ou se ele já estiver semi-pronto, pode colocar até nessa parte aqui. Mas o ideal é que ele seja descongelado sobre refrigeração, não na pia, porque aí você está fazendo... Deixando o clima ali pronto para as bactérias se multiplicarem e você ter alguma infecção, algum problema de saúde mais sério. Arrasou, Day. Obrigada, viu? Deseia, você fala alguma coisa de stories ou eu reperdi? Ah, ela está dizendo que a gente vai falar um pouco mais sobre essa geladeira nos stories, postar uma foto do jeito que está aqui, para você decorar aí, tá? Decora porque às vezes as pessoas esquecem, viu, Dayana? Do jeito que está aqui, a gente vai dar um organizado, mostrar tudo ali e postar nos stories do arroba TV Tambaú, para você decorar onde fica cada coisa e não errar mais na sua geladeira. Segar a Dayana também no Instagram, qual é o teu Instagram daí? Dayana Queiroz. Tudo certo. Beijo, meu bem. Obrigada, tá? Deixa eu mandar um beijo.